O reino do norte cobava dez livros que foram também invadidos por assírios, se tornando um povo nisto, um povo idólico, considerado padrão pelos judeus que ficavam no fundo do sul, se tornaram adversários por questões políticas, questões de religião. E certo assim, judeus e samaritanos não se cruzavam, e seria quase que impossível um judeu entrar em Samaria. Eles cruzavam o caminho para não ter que se enfrentar, para não ter que brigar, para não ter que discutir, por questão nenhuma. Mas Jesus, o Senhor dos Senhores, aqui no versículo 1 e 2, diz que Ele precisava passar por Samaria. Ou seja, Jesus sabia que tinha alguém em Samaria, no meio dia, ao lado do poço de Jacó, que estava precisando da presença dEle. O Senhor Jesus sabe, nessa noite, que alguém neste lugar, com o Senhor todos nós, precisando da presença dEle, necessitando da presença dEle nas nossas vidas. Por isso Ele se faz presente aqui. Por isso, então é então que nós estamos, nessa noite, adorando o Senhor neste lugar. O Senhor nos trouxe porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Não importa as questões que nos trouxeram aqui, não importa os porquês que nós estamos, nessa noite, aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque Ele tem alma para nos dar, nessa noite. Porque Ele tem alma da parte do céu, para cada uma das nossas vidas, para você lhe crer, para você crescer e dar, tomar nessa água viva que Ele tem para você, nessa noite. Por isso eu te peço, vai abrindo o teu coração, vai colocando a tua vida na presença do Senhor, vai dizendo para Ele que talvez nem era para você estar aqui, mas o Espírito Santo de Deus te convenceu a estar nesse lugar, nessa noite, porque o Senhor escreveu esse dia, porque o Senhor agora como encontrou contigo e não é em vão. Nunca entrou na nossa vida, na casa do Senhor. Ele sempre tem água para nos oferecer. Ele sempre tem aquilo que nós necessitamos. a cura para as nossas perigas, o alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus, geograficamente, não era necessário o Senhor passar por ali. Ele podia ter seguido o mar do Rio Jordão para ir para a Cariléia, mas Ele escolheu aquele lugar. Ele queria salvar uma alma, Ele queria falar com alguém. Ele tinha um encontro, Ele tinha uma missão a fazer. E Ele foi, Jesus deixou a Judéia para ir para lá. E Ele sabia que essa pessoa precisava dele. Ele encontra essa mulher, nos diz a Bíblia, que fala apenas uma mulher samaritana, não diz o nome dela. Uma mulher desprezada por ser mulher em primeiro lugar. Porque naquela época, as mulheres não tinham vez, não tinham voz, na sociedade, nem nas igrejas, nem na sua própria casa. Você tinha uma pena para ser mãe, dona de casa, trabalhada. Os afazeres domésticos não tinham opinião, não podiam falar em público. Ela era desprezada por ser mulher. Ela era rejeitada. Pelos samaritanos, por ter uma vida conjugal e regular. Eu imagino que mais adiante nós vemos que a Bíblia tinha sido casada cinco vezes e já estava no sexto. E as mulheres daqui no lugar, eu creio que eu desprezava, nunca deixava de lado, que não queriam ser amiga dela, que não queriam ter uma amiga, uma mulher dessa dentro das suas casas. Por isso ela era desprezada, rejeitada por ser mulher. A Maritana era desprezada pelos judeus. E ela se escondia. O horário é normal de tirar a água do poço, não era no horário da manhã ou no horário da tardinha, porque o local era muito quente, era muito calor, não estava muito. Mas essas mulheres foram meio dia, porque era rejeitada, porque se escondia, porque fugia, porque tinha pecados, porque tinha medos, porque tinham seios. E talvez nessa noite, que eu tenha vindo na casa do Senhor, com teu coração estresado, com teu coração angustiado, com algum pecado oculto dentro de você, que tu ainda não tenha colocado na presença do Senhor. Talvez que eu tenha vindo na casa do Senhor, se sentindo rejeitado, deixado de lado. Mas o Senhor, nessa noite, como eu já disse, o Maritana encontra, te trouxe para te dar água viva, para te oferecer o melhor, para te dizer que não é impossível isso para Ele, como eu já disse, que era uma marieta aqui. Que Ele pode todas as coisas, que não importa a situação que tu chegou nesse lugar. Ele é Senhor, Ele está sentado, 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 Ele está sentado entre os bancos do tempo, nessa noite. Ele está ouvindo teu coração, Ele está espalhando os teus pensamentos, Ele sabe tudo, tudo da tua vida, tudo que te trouxe aqui. Não perca a oportunidade de colocar tudo na presença dele, não perca a oportunidade de sair daqui com o seu milagre nas mãos, com a sua graça, com a missada. Não perdi a oportunidade de beber dessa água De saciar a tua sede Em nome de Jesus Ela se escondia Talvez Jesus pediu água para ela Mas havia barreiras religiosas e sociais Que impediam Jesus de se aproximar dela Mas mesmo assim o Senhor Acomunhou para a circunstância E havia três barreiras Para ela se aproximar de Jesus A primeira barreira A barreira racial Jesus sendo um irmão e ela sendo uma mulher Homens não falavam com mulheres São maritãs não falavam com judeus Mas quando Jesus Quer fazer um milagre Quando Jesus quer transformar Não importa as circunstâncias Não importa as barreiras Ele chega para mudar Ele chega para dar um giro De 360 graus para a nossa vida Ele chega para fazer Um milagre completo Ele começa uma obra E quer ver um fim Quer ver ela perfeita E Jesus se aproximando dessa mulher Ele disse que ela dá de beber E houve a segunda barreira Que era material Jesus não tinha os utensílios Para tirar a água da vida do poço Para tirar o poço Para tirar o poço Basta a corda e o balde E a mulher diz para ele Como é que ele vai tirar a água da vida Ela não está dependendo Mas Jesus amoroso Continuava conversando com ela Muitas pessoas Estavam sedentas Da água da vida Encontramos no caminho Onde nós passarmos Pessoas que dizem Falta a água na minha vida Eu tenho dinheiro Eu tenho saúde Eu tenho casa Eu tenho carro Eu tenho uma vida Que qualquer pessoa gostaria de ter Mas me falta a água A mim não tem sede de alguma coisa Eu preciso de algo E essa sede nós sabemos quem é Todos nós que já bebemos dessa água Sabemos que só será saciado Quando essa pessoa disser Eu também quero Eu também aceito essa água Eu também preciso dessa água Jesus insistia com ela Continuando conversando E outra terceira barreira É espacial A mulher diz que o poço era fundo Mas para Jesus as barreiras são importadas Jesus diz ela que não precisava de balde nem de bola Mas que ela simplesmente não esquece a graça de Deus E é o que nós precisamos Para vencer os nossos desafios Os nossos obstáculos A graça de Deus sobre a nossa vida Quando nós temos a graça O Senhor sobre nós é necessário É, é basta, é suficiente Quando a graça do Senhor nos alcança Quando a sua irmã Maria E a irmãs agora no hospital A graça do Senhor sobre a vida delas E a malha aconteceu O Senhor não fala A gente obedece Toma posse E a minha mãe vem A graça manifesta Jesus continua a conversa Porque não existe poço fundo para Jesus Glória a Deus Não importa a situação A dificuldade Que tu te encontre Pro Senhor não existe Impossível Pro Senhor não existe Algo que ele não possa fazer Ele ofereceu para ela O que ela mais necessitava Ele não se importa Com quem ela era Ele não perguntou para ela De onde você vem Quem você é Você é uma pecadora O que você fez Ele não acusou Ele não julgou Ele chegou com amor Como pai amoroso Como pai bondoso Chega para nós Ele nunca nos arruza Ele nunca joga Nosso pecado Na nossa cara Ele nunca nos culpa Ele chega conosco Com amor Devagarinho Vai nos considerando Vai nos considerando Aí ele diz para ela Chama teu marido E ela diz Eu não tenho marido E ele diz Diz bem Nós tivéssemos cinco Esse que tens agora Não vai ter um marido E ela vê que ele é profeta Beijo de Deus Ele é o Senhor E ela começa a se abrir Para Deus E imagina que nesse momento Ela tem a revelação Da graça de Deus E ela diz Conta todos os seus pecados Para ele Como uma conversa Que nós devemos ter Diariamente com o Senhor O maior psicólogo Psicata que existe Colocando aos pés dele Todos os dias As nossas preocupações Os nossos anseios Os nossos medos Os nossos pecados Porque somos seres humanos Somos padres Estamos todos os dias Do jeito a pecar E se pecarmos O servo comércio É se arrepender No mesmo instante Hoje nós temos Aquela mulher Que é a graça Que conheceu o Senhor Porque Jesus Foi enviado Em primeiro lugar Foi um privilégio Para ela Como é para nós Hoje Que o Senhor Se faz presente Em todo momento Nós não precisamos Ir à casa de Deus Para falar com o Senhor Ela é a nossa casa Onde o nosso joelho Ela manda pela presença Dele Ele se faz presente Ele se manifesta E Ele diz Filha meu filho Não A manhã Que eu nos sentava Eu estou aqui Fala E nós confessamos Para Ele E Ele como Pai de amor Perdoa 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 E dá a sua graça Dá a sua graça É Segundo Jesus Ao Deus E quando nós temos A graça de Deus Sobre a nossa vida As coisas ficam mais fáceis O Senhor mostra o caminho Ele diz Não Por aqui Não Se tu fores a ele Te machuca Não dizia Para a direita Nem para a esquerda Ofereceu de graça Como na Apocalipse 22 e 17 Na parte B Aquele que tem Ser divino E quem quiser Receba de graça A graça da vida Ele diz Quem quiser Ele não te obriga Aceitar o nome dele Ele não te obriga A dobrar as suas vidas Só se você quiser Mas aí eu te digo Como é que nós não vamos Agora No meu Deus Como é que Tu não vamos nos defender A um Deus Que se oferece A um Deus Que diz A tua vida Está no tráfego Mas eu posso mudar A tua vida Está no avesso Mas eu posso Transformar Me aceita Deixa eu mudar A tua vida Deixa eu mudar A tua história Deixa eu te levantar Deixa eu te erguer Deixa eu te mostrar O meu amor É meu amor Ele não julgou a mulher Ele se doou pra ela Ele se deu em amor Mostrando que a graça Dele bastava pra ela Que não importava O que ela tinha feito A sociedade julgava Quando era pecadora Tanto do homem Todas as vezes Trocando de homem A todo tempo Mas o Senhor Não se importa Com o que você fez Não se importa Com quem você é Não se importa Com o seu pecado Da onde você veio Ele não olha Pra circunstâncias religiosas Ele não olha Ele olha pra tua alma Ele olha pro teu coração Porque Ele sabe Que você tem sede E Ele precisa Saciar a tua sede E não importa Com o que seja Essa sede Se é sede de justiça Se é sede de cura Se é sede de transformação Não importa Qual é a sede Da tua alma O Senhor é poderoso Pra saciar Nesta noite E Ele quer saciar Tua sede Aquilo que tu vai buscar Nesta noite Tua sede O teu peito O que tu mais necessita Em nome de Jesus Ele está nesse lugar Eu sinto a glória A presença Deu Ótimo Aleluia O Senhor O Senhor Dizem só Seus anjos Nesta noite Aleluia O Senhor Se é sede Vai receber Em nome de Jesus Quem quiser Receba de graça Na água da vida Aleluia Porque Ele troca Sobre nós Ele dispensa Sua graça Para quem quiser Se você quiser Receber Em nome de Jesus Glorificado Seja o nome do Senhor Aleluia Um dia na minha vida Em determinado tempo Eu precisei De psicólogos E psiquiatras Porque a minha vida Eu não tinha mais Era só Descimilados e banchos Só deslizos O emocional Estava muito babado Eu já não pensava mais Como se eu assinava mais Por causa das doenças Da minha alma Da depressão Do pânico Eu já não pensava mais Falava uma coisa Noite e manhã Na hora Eu já pensava outra coisa E precisei De psicólogos E terapia Por alguns anos Mas a minha vida Só mudou Quando eu comecei A falar Com psicólogos Eu só mudou Quando eu cheguei Para ele E disse Deus Eu me trato Como psicólogos Eu me trato Como psiquiatras Mas eu creio Que a única pessoa Que pode mudar A minha vida É tudo Porque eles me dizem Que não tem jeito Porque eles me dizem Que não tem cura Porque eles me dizem Que eu preciso Como arremete Todos os dias Da minha vida Enquanto eu viver Porque a minha mente Não pode ser assim Mas eu creio Que tudo Senhor Da cura Isaías 53 54 Eu vou contigo Todas Todas Eu vou contigo 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 E imediatamente E a mulher Dizia para Jesus E diz Então O que eu preciso fazer Para nunca mais Beber nessa água Porque ela queria se livrar De ter que sair fugida De casa Todos os dias De correr o risco De ser encontrada Por alguém De ser apedrejada De ser mexicada Ela queria se livrar Dos pecados Da culpa Uma pessoa Que for um cigarro Agora Daqui a 30 minutos Vai precisar de outro Uma pessoa Que toma uma cerveja Hoje Outra manhã Outra três dias Depois Todo mês Está comprando Três Quatro Cinco Uma caixa Uma pessoa Que for um cigarro De maconha Hoje Amanhã Vai estar puxando O pó Depois vai estar Precisando De uma pedra de craque E nunca vai ter Satisfied Nunca vai estar Saciada Sempre vai querer Mais Sempre vai desejar Mais Porque falta A água da vida Porque falta Ser saciado Falta preencher Aquele espaço Aquele vazio Que está dentro Da sua alma Que o Senhor Deixa preparado Nesse jeito Das nossas mães Aquele espaço Que só Ele Pode preencher Não adianta Eu comprar Um sapato novo Para saciar O que seja Não adianta Eu fumar um cigarro Tomar uma cerveja Tomar uma pedra de craque Para ter paz No meu coração Não adianta Eu fazer Comprar coisas E nutrir De bens Materiais Se o problema Está dentro de mim Está na minha alma Está no meu coração Se crer Se crer O Senhor O Senhor O Senhor Ele diz para nós Que a água Como Ele diz para nós Ele nos ama Todos os dias Ele nos ama Todos os dias Ele dispensa Da sua graça Do seu amor Mas eu preciso Eu preciso beber Eu preciso beber Da água Da vida Todos os dias Eu preciso estar Em obediência Eu preciso estar Atenta A sua voz Eu preciso estar Na comunhão Dele Eu preciso estar Fazendo o que é certo Preciso estar Na vontade Dele Para nunca mais Voltar para o poço E tomar a catágua Para nunca Me desviar Desse caminho Porque é muito fácil As pessoas Virem na casa Do Senhor Beber A água Da vida E quando Têm uma dificuldade Dar um passo Para trás E contar Sendo o que era Antes Se esquece Da bênção Que recebeu Mas nós Aqui para a glória Do Senhor Damos um passo Sempre à frente Adorçamos o novo Busquemos mais E mais A presença Dele Mas a paz Se vê Quando a dificuldade Vem Busquemos A esperança Paz Se do Senhor E bebemos Normalmente Dar pra dar Vida E se esquece A presença Dele Quantas vezes Estou necessárias E assim Nós vamos Vencendo E vencendo Eu Eu não preciso Mais de cigarro Para ter paz No meu interior Eu não preciso Mais de remédio Para dormir Eu não preciso Mais de remédio Para controlar Minha mente Eu não preciso Mais Porque o Senhor Saciou Minha sede Tinha sede Tinha sede De cura O Senhor Me curou Tinha sede De libertação O Senhor Me libertou Tinha sede De vida O Senhor Me deram Vida Assim como Uma mulher Sabarecana Saiu Correndo Falando Desse Jesus Hoje Que me dá Uma oportunidade De quatro anos Depois Estar aqui Falando Desse Deste Jesus Que é 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 Que dá Vida Que te oferece De graça Todos os dias Dessa vida Pervante Dessa água Que sacia De suas necessidades E não importa Qual é a necessidade Que te trouxe A casa dele Nessa noite Se é uma necessidade Física Se é uma necessidade Material Se você precisa De perdão Se você precisa De cura Se você tem sede Na presença Do Senhor Se você precisa Sentir A glória De Ele Sobre a tua vida Te humilha Ele está Em seu lugar Está falando Com Ele Está confessando Para Ele Assim como Uma mulher Quando descobriu Que Ele estava Lá Que Ele era Jesus Confessou Para Ele Glória a Deus Põe-nos Na presença Dele A nossa sede A visão dela Foi despertada No versículo 20 Quando Jesus Diz para ela Que Deus Não pode estar Em um lugar Determinado Por homens Porque o Salvador Estava Diz para ela Diz para Deus Em tempos Construindo Nos montes Criando Que Jesus Estava Aqui Que Deus Estava Naquele lugar E só Se manifestava Naquele lugar Ela recebeu O Espírito O Espírito de Deus É um privilégio É um privilégio Para os filhos Para os filhos Do Senhor Para aqueles Que tem A sua sede Estar em qualquer lugar E sentir A presença Do Senhor Todos os dias E todas as horas Da nossa vida Não tem hora De ficar Determinada Não tem pra nada Todo tempo Que eu chamar Que Espírito E é verdade Com sinceridade Com gratidão Para o coração Todo tempo Lá na parada Do ônibus Lá no meu trabalho Lá no mercado Na fila Do Padre Aleluia Às vezes A gente está Em qualquer lugar No mercado Já sentiu Que me escolhe Uma fila Esperando O que eu faço Agora No verão Principalmente Refletamos Uma fila Enorme Para qualquer coisa E a gente fica ali Pensando em que Adorando Espírito E liberdade Aproveitando O momento Para sentir A presença De Deus Para adorar Para dizer Senhor Como está É bendito Como está Maravilhoso Sacia minha sede Da Tua presença Bem-aventurados São aqueles Que têm o prazer De se colocar Na presença De Deus Em Espírito E em liberdade A todo tempo Bem-aventurados Que têm sede E fome De justiça De Deus Que o Senhor Sacia Eu lembro Que eu sinto De justiça Glórias a Deus Como evidência Da transformação Dela Ela foi à cidade E os homens Foram até o tanto De Jacó A fonte De Jacó Para conferirem Se era mesmo Jesus Eles tinham crido Pelo testemunho Dela Mas quando chegaram lá Conversando com Jesus Mais adiante Do texto Nós vamos ver Eles dizem para ela Nós cremos Que Ele era Messias Pelo teu testemunho Mas agora Nós vemos Que Ele é E a Bíblia diz Que muitos Muitos Samaritanos Se meteram Às pés Do Senhor Por causa De um Tal O Senhor Voltou Toda a sua roda Todo o seu caminho Para salvar Uma pessoa E ganhar Uma cidade Através Da sal Sabendo a importância Que você tem Para o Senhor Foi para isso Que Ele te chamou Através Da tua vida Venha Da tua família Salvar A tua rua Salvar O teu bairro Salvar A tua cidade Para isso Que Ele te chamou A Bíblia diz Que Ele permaneceu Em São Maria Por dois dias E ficou ali Falando Do amor Nele Por nós Por aquele povo Saciando a sede De quem quiser Se perder E foi o que Ele veio Fazer aqui Nessa noite Saciar a nossa sede Ele nos oferece De graça Para quem quiser E não importa Qual que seja Tua sede Ele está nesse lugar Ele está aqui Muitas vidas Já foram transformadas Nesse lugar E são testemunhos Da presença De Ele aqui Então Quando você vir Na casa Do Senhor Confesse Tudo Para Ele Coloque tudo No presença De Ele A tua necessidade Ele vai te saciar E você vai poder Chegar lá Do outro lado Da rua E dizer Glórias a Ti Meu Senhor Troquei meu farro Pesado E agora Vou embora No Lé Agora Vou embora Tranquilo Porque o Senhor O meu O meu O meu Oração Não se importando Com quem nós somos Não se importando Com os nossos erros As nossas falhas Mas nos dando novamente A oportunidade A chance De sermos pessoas melhores A cada dia Semelhantes a Ele Todos os dias Amando como Ele amava Servindo como Ele servia Sendo obediente A Deus Como Ele era Para todos os dias Eu ter a de graça Essa graça De poder dizer Senhor Vem Jesus Nós te amamos Muito obrigado Tomado seja O nome do Senhor Eu te convido A se colocar De pé Nesta noite Em nome de Jesus Eu não sei Qual é a tua sede Com sede De que Você veio A casa do Senhor Nesta noite Mas eu sei Que Ele está aqui Para saciar A tua sede Seja ela De qual área Toda a tua vida Ele está aqui Para que isso aconteça Eu quero chamar Aqui a frente Você que tem sede Você que quer receber De graça Da água da vida Nesta noite Essa água Que transforma Essa água Que cura Essa água Que dá vida Que dá vida E dá abundância Você que tem sede De justiça Você que tem sede De cura De libertação Você que tem sede Da glória Do Senhor Você que quer Sentir a presença Vinde Você que tem sede Ele está vindo de beber Ele quer saciar Ele quer saciar vidas Nesta noite Chega de sofrimento Chega de dor Aleluia Chega de vergonha Chega de se esconder Chega de fugir O Senhor O Senhor Ele quer transformar Ele quer mudar Ele quer restituir Glória Senhor Jesus Aleluia Feche os teus olhos Feche os teus olhos Neste momento Que mensagem linda Lindo de Deus Para nós Aleluia Nós não somos melhor Do que aquela mulher Que chegou a ver Do poço De Jacó Cansada Desistindo da vida Decepcionada Com tudo e com todos Decepcionada Consigo mesmo Cansada De fazer tentativas Na vida Estava mais uma vez Constrada Depressiva Não tinha mais Prazer de viver Aleluia De repente Um grupo de homens Vem chegando Jesus vem à frente Os seus discípulos Lhe acompanham E aquele homem Ela vê logo Que é um judeu Ela tenta se afastar Mas não consegue E ele se aproxima Dela Aleluia Aleluia Desse dame de beber Ah meus queridos Jesus deu início É uma mensagem Linda que ele tinha Pra entregar pra ela E a mensagem De Jesus Salvou A sua alma A mensagem Que Jesus Tinha pra ela Tirou ela Do inferno E trouxe Para o céu Tirou das trevas E trouxe Para a luz Minutos depois Feche os teus olhos Minutos depois Aquela mulher decepcionada Triste Jogada pela sociedade Como um lixo Ninguém lhe entendia Ninguém lhe compreendia Ninguém lhe dava crédito Minutos depois Ela sai pela cidade Gritando pelas ruas Dizendo Vinde Vinde ver o homem Que contou a minha vida Ele é o Messias Vinde ver E a cidade Toda lhe acompanha Aleluia 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 Querido Talvez você Está assim Nessa situação Decepcionado Com tantas coisas Talvez você Um dia Parou na fé Porque você Decebe Se decepcionou Com uma igreja Com um pastor Eu não sei Qual é a tua decepção Na vida Talvez você Está enfrentando Um problema De depressão E você E você não sabe O que fazer Aleluia Você não Nasce uma saída E hoje Deus te trouxe Aqui Para dizer Que ele tinha Amado E você É importante Para ele Para dizer Para você Que não Não terminou Deus está dizendo Para você Filha Filho Não terminou Aquilo que tu pensava Que era um filho No começo Como é lindo Servir a Deus Como é lindo Servir a Deus Como é lindo Se o mundo lá fora Soubesse Eles viriam para cá Se o mundo lá fora Soubesse Eles deixavam tudo lá E viriam Para a casa de Deus Para o poço De Deus Onde tem água Viva Eu quero ir lá Para você Agora Feche os teus olhos Feche os teus olhos Feche os teus olhos Você vai escutar Minha oração Agora Aleluia Você vai escutar Minha oração Senhor Meu Deus E meu Pai Aqui está Meu Deus Pessoas que ouviram A tua palavra E se curvaram Diante dela Pai Ah Deus Só tu conhece O que está acontecendo Lá entre quatro paredes Só tu sabe O que está ocorrendo Naquela família Só tu sabe O que está acontecendo Dentro Deste peito Deste coração No interior Desta pessoa Meu Deus Só tu sabe Meu Pai O que está acontecendo Só tu sabe Por que Esta pessoa Veio hoje Na igreja Senhor Talvez Meu Pai Ela nem queria vir Mas o teu Espírito Santo Usou alguém Para dizer para ela Vamos Insistiu com ela E ela está aqui Meu Deus Porque tu tem algo lindo Para entregar para ela E está se aproximando Meu Deus O dia A hora Da entrega O minuto Da entrega Está se aproximando Agora Pai Deus Essa pessoa De coração Está entregando A vida Para ti Está entregando A sua alma O seu corpo O seu Espírito Todinha Para ti Senhor Eu te peço Que tu pegue Nela Dele Nesta vida Atrustada Que tu pegue Na vida Desse homem Nesta mulher Nesta vida Quebrada Talvez Meu Deus A vida Desta pessoa Está em pedaço E talvez Ela tenha Até vergonha De entregar Vida Para ti Porque a vida Nela Está no caos Senhor Mas tu esteja Tua mão agora E tu pegue Esta vida Quebrada Faça entrega Agora Da tua vida Para ele Querido Querida Entrega A tua vida Agora Diga para ele Senhor Jesus Eu estou te entregando A minha vida Miserável Quebrada Cheia de decepção De tristeza Estou entregando A minha vida Para ti Diga isso agora Eu não vou dar um tempinho Para você fazer isso Entregue 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 A tua vida Para ele Entregue A tua vida Para ele Olha o que Deus Diz para você Agora Continue com os olhos Fechados Olha o que Deus Está dizendo Para você Agora Meu filho Minha filha Não te envergonhes De entregar A tua vida Quebrada Para mim Porque eu estou Pegando a tua vida E eu estou Estou te dando E eu estou te dando A minha vida Para ti Diga aí Senhor Eu aceito a troca Eu não mereço Diga aí Eu não mereço Mas se tu fizer isso Por mim Por mim Não te envergonhes Senhor Olha para mim Abra os olhos Olha para mim Eu quero perguntar Mas se tem alguém Essa pergunta vale lá No bando também Se tem alguém Que hoje Quer entregar De fato De verdade De direito A sua vida Para Jesus Você não é crente Mas você fez Na igreja Ou você está Vindo na igreja Mas ainda não tomou Essa decisão De fazer A entrega Da tua vida Em nome de Deus De fazer Um pacto Com Deus E entregar Sua vida Para Ele E a partir de hoje Eu vou servir Jesus Tem alguém Levante a mão Que quer me conhecê-lo Tem alguém Que hoje Quer entregar Sua vida Seu coração Para Jesus E a partir de hoje Jesus Tu manda Na minha vida Tem aqui A nossa querida Aleluia É o teu nome Amado Renata Renata Está entregando Em magma A sua vida Para Jesus Renata Alguém está te obrigando Você a chorar Não